Notícias da Semana, programa Papo Reto PJA. Acesse o nosso site. É isso aí pessoal do Papo Reto, estamos com o Deidson, da assessoria de projetos culturais aqui também do Mato Dentro, finalizando a escuta com a sociedade civil, né Deidson? E a importância de estar chegando a esses municípios menores aqui no estado. É muito importante os municípios, qualquer que seja o tamanho, ficarem atentos sobre as políticas que hoje existem para colaborar, incentivar na preservação, na divulgação, na valorização. Um grande exemplo disso é o ICMS Cultural, que é somente o estado de Minas Gerais, né, que tem esse ICMS dentro da federação aí, que são os trabalhos que a gente faz anualmente, são enviados para o IEFA e esses trabalhos, eles rembem uma pontuação que pode ser investido de forma a preservar, revitalizar e divulgar o patrimônio histórico. E agora a gente está aí, né, com a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc 2, que é muito importante que os municípios fiquem atentos, procurem boas consultorias para que o dinheiro chegue realmente, de fato, à mão desses fazedores de cultura. O importante também é o dinheiro chegar na ponta, né, que é o que o governo federal sempre divulga, é fazer com que os pequenos também sejam contemplados, né? Isso, o dinheiro está aí, disponível, como eu disse, o interessante é que os municípios tenham boas consultorias, que sejam realmente preocupadas em fazer o dinheiro chegar, como a exigência do Ministério para a Lei Paulo Gustavo e Léa Aldir Blanc, foi que o dinheiro chegasse à maioria de pessoas possíveis, né? E isso ele indicou consultas públicas. Então você, da sua cidade, procure sua secretaria e, olha, já chegou o dinheiro da Aldir Blanc, já aconteceu a Paulo Gustavo? Por que eu não fiquei sabendo? Porque você tem direito a esse recurso. Esse recurso foi feito para você, pequeno, grande, produtor cultural, incentivador cultural para quem faz a cultura acontecer. Música Música www.papo-reto-pja.com.br E tem as melhores notícias da cultura de Minas Gerais, Espírito Santo e do Brasil, na palma da sua mão. A pauta pode ser você. Participe! Chame no WhatsApp e siga nossas redes sociais. Papo Reto PJA Apresentação Alexandre Lennon Apresentação Música 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 A CIDADE NO BRASIL